Música Sensacional pessoal, obrigado a todos vocês, essa audiência maravilhosa, mais uma vez, o programa Ornelas, qualidade de vida e mergulhando nesse espaço cultural, e quem disse que a gente não ia atrás da banda de Moresta, sabe onde nós estamos? A nossa apresentadora maravilhosa que está conosco, essa Maria Clara, é que vai falar para vocês aonde nós vamos estar, seguindo a banda de Moresta, parabéns a pedir dois e-mails, a banda de Moresta faz acontecer no programa Ornelas, TVU Flu, canal 12, programa Ornelas, qualidade de vida no mundo da música, mais uma vez aqui, Maria Clara, essa apresentadora maravilhosa, vocês de Niterói, São Gonçalo, Leste Lunense, e vai pelo mundo afora, obrigado, vamos estar aonde, ou melhor, aonde nós já estamos? E nós estamos no Bar do Turco, aqui em Santa Rosa, a casa lotada, e a banda Arrasando, a noite vai ser incrível, gente. Essa banda de Moresta, aliás, meu abraço a esse grande guitarrista, o Douglas, o baixista, o Flávio, o Lomelino, que é esse batera maravilhoso, e ao nosso Serjão, esse Serjão que faz o gogó de ouro, a banda de Moresta traz gente, aonde vai essa banda traz gente? O que é isso, gente? Mal a banda já tocou a primeira etapa aqui, a primeira etapa é a casa lotada, né Maria? Lotada, só gente bonita, eles arrasaram. É isso aí, é a banda que toca MPB, anos 80, música internacional, e é isso aí, gente, é o programa Ornelas, mostrando as nights em Niterói, pra você que tá aí sentadinho dentro de casa, o programa Ornelas, TV O Flu, com vocês. Vamos lá, aqui, no Bar do Turco, banda de Moresta, vamos juntos. Eu vou sobrar de vítima das circunstâncias Eu tô plugado na vida Eu tô curando a vida Às vezes eu me sinto Uma mole indolida Você é bem como eu Conhece e quer ser assim Só que nessa história Ninguém sabe o fim Só ele sabe Você me leva pra casa E só faz o que quer Eu sou seu macho Você é minha mulher Vai, vai! A gente fica juntos A gente se dá bem Não desejamos mal A paz de ninguém Como a gente vai a lutar Reconhece a dor Consideramos justas Toda forma de amor é pai Sem preconceito Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Se me leva pra casa Pode levar E só faz o que quer Eu deixo Eu sou seu homem Você é meu E é A gente fica junto A gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém A gente vai a lutar E reconhece a dor Consideramos Buscar Toda Toda forma de amor Tô com um bocadão A próxima hora A próxima hora Legenda por Sônia Ruberti